E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Micael Lima e a gente vai continuar a nossa aula de tabela dinâmica. Pessoal, vamos recapitular. Na primeira aula, eu dei uma breve introdução do que era a tabela dinâmica, como seleciona, como insere e mostrei um pouquinho dos campos. A gente vai fazer a mesma coisa hoje, só que a novidade vai ser trabalhar um pouquinho melhor com esses dados da tabela dinâmica. Vamos ter um caso real, um caso prático. E a gente vai inserir colunas no nosso banco de dados. Vamos ver o que acontece lá na tabela dinâmica que a gente vai criar. Beleza? Pessoal, vamos relembrar aí. A gente tem o banco de dados, né? E como que a gente seleciona mesmo aquele atalho que eu tinha para vocês, vocês já sabem o que vocês anotaram aí, tenho certeza. Ctrl mais T. Opa, selecionei todo o range da tabela dinâmica. Perdão, da tabela, né? A gente vai criar a tabela dinâmica agora. Selecionando com Ctrl T, todo o range, ou seja, todos os dados da nossa tabela, da nossa planilha, a gente vai inserir aqui do ladinho de página inicial, tá? E aqui no nosso campo esquerdo, tá vendo? Tabela dinâmica. Isso aí a gente viu, né? A gente já conhece. Aquelas duas informações que eu falei para vocês. Selecionar o intervalo, tá selecionado. Uma planilha nova, ok. Beleza? Pessoal, estou indo rápido aqui porque na outra aula foi mais tranquilo para vocês entenderem o conselho. Agora, pessoal, eu quero saber os meus dados financeiros. Eu quero sumarizar isso financeiramente. Beleza? Então, vamos recapitular. A gente tem aqui os campos da tabela e a gente tem aqui nessas caixinhas a forma que a gente vai trabalhar. Vai arrastar os dados e vai trabalhar dinamicamente esses dados. Pessoal, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai pegar a série. Arrastei e joguei aqui, né? Isso é uma novidade. Ensinei ontem, né? No vídeo de anterior, perdão. E a gente trouxe aqui nas linhas, ó, linhas, as informações de série. Perfeito. Agora, eu quero saber mensalidade, pessoal. Procuro mensalidade aqui. Clico com o botão esquerdo, arrasto para valores. Opa, já tenho uma informação de dados financeiros. Só para ajeitar aqui, ó, a gente seleciona esse range aqui de números. Vai aqui em página inicial. Está vendo o número, formatação de número? Vamos deixar ele aqui como valores contábeis, beleza? Então, a gente já sabe que todos esses anos aqui, ó, traz para a escola uma receita de 15 mil reais. Beleza? Beleza? Está aqui por ano. A gente já sabe primeiro ano, segundo ano, terceiro, esse número de pré-vestibular. A gente já sabe quanto ele traz receita aí para essa escola. Beleza? Vou querer mexer um pouquinho melhor nesses dados aí, pessoal. Então, a gente já viu que eu posso ver por vencimento, né, por mês. Por dia do mês, quando eu recebo esses valores, o montante. Então, eu já posso trazer aqui para filtro. Vamos relembrar aqui os filtros, né? Posso ver por dias aqui. Beleza? E agora, pessoal, vamos dizer que eu estou trabalhando lá e eu quero saber mais informações. Eu trouxe agora só o valor de mensalidade que eu recebo. Mas eu sou uma escola, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que retirar o meu lucro. Quanto que é meu lucro? Tirando todos os meus custos, as minhas despesas, né? Isso aí são conceitos de contabilidade, né? Um outro momento eu gostaria de explicar para vocês. Mas hoje a gente vai somente trabalhar com a tabela dinâmica. Pessoal, volto aqui nos meus dados brutos. Dados brutos aqui, ó. Embaixo. Beleza? Eu vou inserir uma nova coluna. Como que a gente insere uma nova coluna no Excel? Prestem bem atenção. Eu vou fazer para a gente não mais esquecer de fazer isso. Beleza? Eu quero ver qual é o meu lucro. Vamos supor que essa escola tenha um lucro aí de 45% sobre a receita. Ou seja, sobre o valor. Qual que é a receita? Mensalidade. Pagamos mensalidade. Beleza? Eu vou aqui, ó. Do lado de mensalidade. Beleza? Clico aqui, ó. Vamos lá. Vamos clicar junto. Vou com o rastro mouse até aqui, ó. Até fazer esse setinha para baixo aqui. Clico. Ele selecionou toda a coluna. Beleza? Pessoal, agora é importante. Com o botão direito. Clico com o botão direito, ó. Botão direito. Beleza? Abriu essa caixinha aqui. Eu vou inserir. 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 Beleza? Eu já estou falando para ele. Ele já entende que eu vou inserir uma coluna nova. Beleza? A gente já vai fazer outra de novo. Mas prestem bem atenção. Eu quero saber o meu lucro aqui. Então, coloco o meu lucro bruto aqui, né? Meu lucro antes de ser deduzido os impostos. Opa! Deixei um negocinho aqui. Ignorem aí. Prestem atenção no Excel aqui. Lucro bruto. Beleza? Pessoal, eu digo que é 45%. Agora a gente vai fazer um cálculo básico aqui. Se vocês não souberem também, beleza? Eu vou fazer um introdutório depois e vou colocar aí para vocês. Mas é igual. Seleciono a célula. Vezes. Meu asterisco aqui. 45%. Então, igual. Selecionei a minha célula. Asterisco, que é vezes 45%. Dei um ok. Ele já calculou aqui para a gente o valor do lucro bruto. Beleza? Dou um ctrl-c aqui para copiar, porque vai ser igual para todos. Vou lá no final. Ctrl-shift certa para baixo. Colo. Ctrl-c. Ctrl-shift certa para cima. Ctrl-v. Beleza? Então, vamos lá de novo, pessoal. Dei um ctrl-c aqui. Vim aqui do lado com a seta. Dei ctrl-shift certa para baixo. Cliquei aqui. Ctrl-v. Daí, copio de novo essa fórmula, porque eu quero que fique para todos. Ctrl-c. Ctrl-shift certa para cima. Ctrl-v. Ou seja, toda, todo. Onde eu clicar aqui vai estar fazendo esse cálculo. F2. Vamos lá para o meio aqui. Está calculando o valor da minha receita de mensalidade vezes o meu lucro. A minha margem de lucro, que é 45%. A gente chegou aí no nosso lucro bruto. Opa, vamos voltar lá para a nossa tabela dinâmica, pessoal. Procura aqui o lucro bruto. Vamos ver. Série, número, nome. Putz, não está aqui. E agora? A gente vai atualizar a nossa tabela. Nossa tabela dinâmica. E ele vai trazer aqui o lucro. Então, presta atenção que isso é importante. Cliquei na tabela aqui. Qual que é o campo da tabela? Vai aparecer aqui essa guia. Analisar. Vamos clicar nela. Analisar. Algumas versões já estão como analisar a tabela dinâmica. Acho que a versão 2019 já está escrito analisar a tabela dinâmica. E a gente vai aqui alterar as fontes do dado. Porque pensa comigo. Eu tinha X coluna. Agora eu tenho X mais 1. Eu tenho que alterar aqui. Beleza? Então, eu vou em alterar fonte de dado. Cliquei aqui. Alterar fonte de dados. E vamos selecionar inteiro o nosso range. Eu não tenho certeza. Vamos dizer que eu tenho várias linhas. Vamos selecionar. Como que eu ensinei vocês a fazer isso mesmo? Ctrl mais T. Agora eu tenho certeza que todos os dados da minha planilha estão contemplados aqui. Estou aqui com o botão. Ok. E vamos procurar aqui. Lucro bruto. Opa. Será que eu errei? Não, não. Nós temos que atualizar. Então, a gente mostrou para ele qual range. Mas agora eu preciso atualizar. Então, eu venho aqui. Cliquei em qualquer espaço da minha tabela dinâmica. Põe em atualizar. Procura aqui. Opa. Seu lucro bruto está aparecendo aqui. Então, pessoal. A gente viu que quando a gente insere uma coluna no nosso range ou uma linha, não tem problema. A gente pode fazer isso. A gente vai criar até outras. Mas eu preciso ir lá e analisar, alterar as fontes de dados, porque ele cresceu ou para cima ou para baixo, ou linhas ou colunas. E eu vou atualizar essa tabela dinâmica depois de trazer esses novos dados. Então, eu quero colocar aqui do lado o lucro bruto. Lembrando que o lucro bruto, a gente já calculou 45% em cima da receita da mensalidade. Então, a gente já consegue visualizar que a nossa receita é de R$15.179,00 e o nosso lucro bruto é de R$6.830,00. Beleza? Essa é uma forma de visualizar. Agora, se eu quero mexer mais um pouquinho nessa tabela. Ah, eu quero colocar por masculino e feminino, vai. Eu jogo aqui em linha. Você está vendo que ele me mostra aqui embaixo, por sexo, masculino e feminino, quanto eu tenho de receita. E se eu não quiser enxergar dessa forma, se eu quiser deixar um pouquinho diferente, vamos conhecer a guia design dessa planilha. Essa tabela dinâmica. Então, eu clico em qualquer campo, em qualquer lugar e vou aqui em design. Do lado de analisar, olha. E aqui tem várias coisas que você pode fazer. Você pode mudar a cor, pode mudar o tamanho, o tipo, que vai aparecer aqui. Deixa eu escolher um bem tranquilo. Vamos deixar assim. E agora, eu posso mexer no design, no layout. Eu vou aqui, no canto esquerdo, layout do relatório. Relatório, cliquei e eu vou querer deixar em formato de tabela. Vamos procurar aqui. Um, dois, três. Formato de tabela. layout, formato de tabela. Ele apareceu aqui para mim. Sexo masculino e feminino, a mensalidade e o lucro bruto. Isso é uma forma que vocês podem trabalhar os dados. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer um caso prático, como se eu estivesse no dia a dia de uma empresa. Esse daí também é. É um dia a dia de uma empresa, mas vamos um pouquinho mais para o corporativo, para o empresarial. Eu tenho aqui o nome, eu tenho aqui o cargo, o salário e a área. Vamos mexer um pouquinho nessa tabela dinâmica. Como que faz, pessoal? Quero que vocês falem aí comigo. Como que é? Eu ctrl mais T. Ctrl T. Opa, selecionei tudo. Beleza? Então, eu vou lá na guia, inserir. A gente já conhece isso aqui. Tabela dinâmica. Já conhecemos aqui, porque já selecionamos. Quero uma planilha nova. Ok. Até agora, nenhuma novidade para ninguém. Beleza? Pessoal, vou um pouquinho rápido aqui. Depois vocês podem pausar o vídeo. Mas só para a gente ver esse caso prático. Eu quero ver quanto por área eu pago de salário. Então, eu pego aqui a área, coloco em linha para deixar o ordenado em linha aqui. Beleza? E o salário, o valor financeiro aqui. Vou deixar tudo aqui em contábil, beleza? Eu vou aqui em página inicial. Deixo tudo em contábil. Eu posso ver que com marketing eu gasto R$ 8 mil. R$ 8 mil, com operação R$ 2 mil, com meio ambiente R$ 15 mil. Está caro esse meio ambiente. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Financeiro R$ 17 mil. E aí, em todos esses range, a gente pode trabalhar, a gente pode mexer aqui com cargo. Eu posso colocar o cargo como filtro. Beleza? Eu vou filtrar o cargo. Beleza? Aqui, ok? Eu quero saber quanto que eu gasto com o cara de RH. O analista de RH. O analista de RH vai aparecer o valor aqui. O assistente administrativo. Ele pode aparecer em mais de uma área. Ele pode aparecer tanto na qualidade como no RH. E também posso inverter. Eu também posso ver cargo embaixo e área aqui. Beleza? Eu posso pegar e ver. Sei lá. Vamos pegar um outro. A contabilidade. A contabilidade... Opa! No cargo dele. Não tem ninguém trabalhando na contabilidade, pessoal? Deixa eu ver aqui. A contabilidade. 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 A contabilidade tem auxiliar administrativo. Administrativo. Vamos ver aqui. Vou pegar todos os filtros. Deixa eu limpar os filtros aqui. Área. Opa! Estava filtrado tudo ali. Eu vou pegar só a contabilidade. Eu tenho dois funcionários, que é o auxiliar administrativo e o contador. Pessoal, só relembrando, para mostrar o que aconteceu aqui, eu tenho que tirar o filtro de toda a seleção, porque senão ele não vai trazer. Vocês viram que ele não trouxe para mim os funcionários da contabilidade, porque ele estava com filtro. Então, toda vez que a gente mexer na seleção, a gente tem que limpar o filtro aqui. Na guia dados, bem limpa aqui o filtro. Beleza? E agora, eu posso pegar qualquer outra. Vamos ver na diretoria. Eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro funcionários. Está aqui o valor. Vamos recapitular rapidão. Peguei a minha planilha, CTRL T, inserir, tabela dinâmica, já conheço os dados, dei ok, criou-se esse campo, joguei para cá área, joguei cargo aqui no filtro e salário aqui em valores. E eu posso manipular conforme eu queira. Pessoal, isso é muito simples, muito útil no dia a dia. Para começar, vou contar um caso para vocês. Acho que no meu primeiro, um dos meus primeiros processos seletivos, eu tive que fazer a tabela dinâmica, cara. E eu cheguei lá e não sabia nem por onde começar. Então, por isso que eu falo. É muito importante a gente saber do Excel desde o básico, as coisas mais tranquilinhas, porque são úteis no dia a dia. Você não vai ter tempo, às vezes, com o seu chefe de pedir, seu gestor, de fazer um dashboard, sei lá, em 15 minutos. Mas na tabela dinâmica, em 15 minutos, você consegue muita informação. Vocês podem explorar muito. Então, eu dou de dica. Eu vou fazer vários vídeos ensinando para vocês, passando o conhecimento que eu adquiri em todo esse tempo, tá bom? Eu trabalho desde 2017 no ramo empresarial, tanto na área de RH, como na área de finanças. E eu vou trazer um pouquinho de casos práticos também para vocês no final de todos os meus vídeos. Mais uma vez, eu agradeço por terem assistido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, porque eu vou ter o maior prazer de ajudar, de te responder. É isso. A aula de tabela dinâmica encerra por aqui. E a gente vai ter mais uma. Eu falei que eu ia fazer mais uma extra para mostrar para vocês os campos aqui. Aqui é campus, campo calculado, item calculado. Vou fazer uma aula bem sumarizada para a gente pegar esse aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Espero você na próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.